Olá! Hoje aqui no canal você vai aprender a fazer um super mega delicioso recheio de paçoca Com esse recheio super prático que você vai aprender a fazer hoje aqui no canal Você vai poder rechear os seus ovos de colher, você vai poder rechear seus bolos de pote Também vai poder rechear seus bolos decorados e dependendo do ponto Você também vai poder enrolar e fazer brigadeiro de paçoca Fica comigo até o final que eu também vou liberar para você uma surpresa É um brinde só para quem fica até o final Meu nome é Isadora Soares, seja bem-vindo ao Isadora Soares na Cozinha Bem, agora vamos ver quais são os ingredientes São somente três ingredientes para fazer esse recheio super prático e delicioso de paçoca Mas antes, você já é inscrito aqui no canal? Se você não for inscrito ainda, já se inscreva Aqui tem um botãozinho vermelho para você se inscrever E também já ative o sininho das notificações Todas as vezes que eu soltar um vídeo novo, você será notificado E não se esqueça, não saia do vídeo sem dar o seu like Bem, então vamos lá Você vai precisar de uma caixinha ou uma latinha de leite condensado da sua preferência São 395 gramas 200 gramas de creme de leite Seria aquele de caixinha mesmo, no caso é sem soro E 50 gramas de paçoca Isso, você vai pegar aquela paçoquinha, tem umas paçocas rolhas, aquelas bem grandoras São 52 gramas mais ou menos Ou você pode juntar 3, 4 paçoquinhas daquelas bem pequenininhas Que vai dar mais ou menos essa quantidade de gramas 50, 52, 55 E você vai poder utilizar nesse recheio Eu vou deixar na descrição do vídeo Não se preocupe A quantidade exata desses ingredientes Para que você não precise ficar pausando o vídeo o tempo inteiro Vamos lá? Agora, a panela com o fogo ainda desligado Você vai começar a colocar os ingredientes Primeiro, a gente coloca o leite condensado Agora, você pode colocar o próximo ingrediente Que é o creme de leite Lembrando que o fogo ainda está desligado Você não pode colocar já com o fogo ligado Porque senão vai queimar o fundo Antes da gente começar sequer a mexer Os ingredientes tem que ficar bem misturadinhos Antes de você ligar o fogo Mexe bem, mexe bem Quando você vê que ele já está bem lisinho Parecendo que é um ingrediente somente Aí sim é que você vai ligar o fogo Se estiver ligado Você não pode jamais parar de mexer Se o bebê chorou Se a vizinha chamou Campainha tocou Sentiu vontade de ir ao banheiro Você vai desligar o fogo Aí sim, dá uma mexidinha Um pouquinho, um minutinho E vai atender o bebê Vai atender a campainha Vai ao banheiro E depois é só você ligar o fogo E continuar O fogo é fogo baixo Sempre fogo baixo Nunca coloque em fogo alto Porque vai queimar Antes de ficar pronto E não é isso que a gente quer Com o nosso recheio A gente quer um recheio bem consistente Um recheio bem gostoso Super delicioso Que é o que você está aprendendo A fazer agora Você vai mexer Durante uns 15, 20 Até 25 minutinhos E eu vou mostrar pra você Qual é o ponto Que você tem que chegar Pra ver Se já chegou Ao ponto Eu estou sempre mexendo Mexendo E verificando Se ele chegou ao ponto Porque não tem um tempo Exato Vai depender de cada fogão Mas o tempo todo Eu vou verificando A panela que você faz Também é muito importante Tenta fazer numa panela grossinha Ou então numa panela antiaderente Pra evitar que ela grude Ou queime o seu recheio Dois mil anos depois Dois mil anos depois Esse é o ponto Do recheio Quando você mexe E ele demora Você divide O seu recheio Ali na panela E ele demora Pra se juntar Aí sim Que ele já está fervendo Você vai poder Desligar o fogo E colocar o próximo ingrediente Que é A paçoca Agora você vai agregar Agora você vai agregar A paçoca Muito doce Muito doce Esse é o ponto O seu recheio Dentro de um refratário Dentro de um refratário Vai pegar a sua espátula Pra colocar o recheio Completo ali dentro Pra que ele possa esfriar Pra que ele possa esfriar Ele vai esfriar Em temperatura ambiente Se fosse brigadeiro Poderia ir pra geladeira Mas o nosso é só recheio Temperatura ambiente É o suficiente Você vai colocar o seu recheio Com um plástico filme Em contato Pra evitar Que dê Uma camadinha fina Uma película fina Tá? Pra não estragar O seu recheio Senão ele fica com Película por cima E fica horrível Você não vai levar Pra geladeira Não pode colocar No seu ovo Não pode colocar Nos seus bolos O recheio quente Ele pode ficar Inclusive De um dia pro outro Se a sua cozinha Ela não for muito quente Ele vai ficar Num local arejado E vai Descansar Ele vai esfriar Em temperatura ambiente Aí sim Ele vai ficar Numa consistência Perfeita Pra que você possa Rechear Seus bolos E seus ovos Gostou da receita? Eu também adorei Ela é bem prática Não é? Já que você ficou Até o final Você merece sim Receber Gratuitamente Uma apostila Essa apostila Ela tem 30 recheios Pra que você possa Fazer na sua casa E poder variar O seu cardápio Ela é gratuita E eu vou deixar Aqui Em cima No card E também Na descrição Do vídeo O seu cardápio O seu cardápio O seu cardápio O seu cardápio É gratuita